Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobot Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado Às 19h em live, então ativa o sininho pra não perder Então, esse vai ser o fim do PVE Vocês viram né, que o PVE sumiu Eu vi o pessoal comentando que acabou o PVE, mas calma gente, calma Eu vim aqui trazer um vídeo explicando o que aconteceu E uma coisa boa né, principalmente pro pessoal que tá começando Porque vai ter dois PVE Como assim, Douglas? Então Eles estavam testando um PVE pra iniciante Porque normalmente quando você começa uma conta Você praticamente não tem nada né Daí o mesmo PVE pra contas mais avançada Era o mesmo PVE pra quem estava iniciando Daí o que que eles pretendiam, eles pretendem não Eles vão fazer né Eles vão colocar dois PVE Um pra iniciante Lembra que tinha pouco recurso no último PVE Que veio e foi embora, veio e foi embora Quem aproveitou e deu tempo de fazer duas vezes Se deu bem né Então, esse PVE vai ser pra iniciante E isso eu achei uma coisa bem legal né Porque vai ajudar muita gente que tá começando aí no jogo Pelo menos a pegar uma pratinha, um ourinho Uma chave do mercado mais fácil né Toda semana ali formando E eu achei bem legal E o PVE pra contas mais avançada Vai ser o mesmo que a gente já conhece tá Os dois PVEs O iniciante eu não tenho certeza quando vem Mas o PVE que a gente tá acostumado a jogar Vem essa semana Eles falaram semana passada que ele ia voltar essa semana E com uma coisa né Muita gente tava reclamando Que como ficou uma semana sem PVE Então vai ficar uma semana sem formar recurso Então, como bônus No próximo PVE Eles vão dar recursos aumentado Bom, eu não sei a quantidade certa É, eu só sei que na primeira e segunda fase Era 100 de platina né Na terceira fase era 250 de platina E assim ia aumentando certo Então, parece que eles vão aumentar o recurso Só que lembrando pessoal É só nessa semana que vai entrar Assim que vier o PVE Eles falaram que vai ter recursos aumentados Por isso, você não pode perder de jeito nenhum tá Pra você que Principalmente pra você que não gasta né Então, atenção no que eu tô falando Prestem muita atenção Porque tem muita gente que ainda perde o PVE Né gente Não pode mais perder o PVE É muito importante Porque lá você consegue vários tipos de recursos Ouro, prata, chave, célula de poder Consegue bastante coisa Platina né Principalmente pra quem não gasta no jogo né Pra quem é free É muito importante Vocês pegarem os recursos do próximo PVE Tá, que vai tá Aparentemente bom né Vai tá melhor, um pouquinho melhor Lembrando, essas recompensas Vai ficar só por uma semana Então, fiquem atentos E pra quem tem conta Abaixo do level 30 né Conta iniciante mesmo Que não tem muitos recursos Não tem muitas coisas upadas né E vai vir um PVE pra vocês Não tenho certeza quando que vai vir esse PVE Pra iniciante né Mas, eu achei legal Eles estão trabalhando alguma coisa interessante Para os iniciantes né Principalmente alguma coisa aí Pra ganhar recursos Eu achei isso bem legal mesmo Agora vamos entrar aí A um assunto meio polêmico né Que o pessoal tá me cobrando Pra me posicionar E quando você comenta Com educação né Pras pessoas que comentaram Com educação Eu tô respondendo pra vocês Tá gente É o seguinte Sobre a nova moeda memório né Todo mundo sabe Que por enquanto Tá difícil de pegar Tá bem complicado de pegar Tá vindo só 30 por dia De memório Então O pessoal que tava esperando Pra poder upar o piloto Não vai conseguir mais upar o piloto Certo E O pessoal tava me cobrando vídeo O que que eu vou fazer Bom Por enquanto Não tem nada que eu possa fazer Gente Infelizmente Eu só Eu apenas Sou mais um canal Que sorteio Infelizmente Não posso fazer Muita coisa né Gente Por que que você não faz Daí o pessoal pode me perguntar Douglas Por que que você não faz um vídeo Falando sobre Então Tá Eu posso fazer até 10 vídeos Falando sobre O que que vai mudar Nada Gente Infelizmente Não vai mudar Nada Quem tem esse poder No caso São os mentores Deixa eu explicar pra vocês Como que funciona Cada ranqueamento de canal É o seguinte Cada canal Tem um ranque Certo Existem um canal Os canais Ranque ouro Os ranque platina Ranque diamante E os mentores Cada um tem a sua função Certo Eu sou O meu canal Aqui é ranque platina Quem tem Acesso É no caso Contato né Com os desenvolvedores São os mentores Os mentores Eles A função deles No caso De ser mentor né A função de um mentor É levar O feedback Da comunidade Até os desenvolvedores Eles sim Possuem Esse poder né De levar o feedback A indignação Dos jogadores Até os desenvolvedores né No caso Que atualmente Esse negócio Da nova moeda Memoriam Que a maioria Não gostou Eu acredito Que 100% Dos jogadores Eles não gostaram né Dessa mudança Mas o pessoal Tem que entender Que também Canais de ranque Baixo Infelizmente Não consegue fazer nada Infelizmente Não consegue fazer nada Quem acompanha O meu canal Aqui há mais tempo Vai ver que os vídeos Mais antigos Eu reclamava Reclamava muito Daí Eu parei Uma hora E pensei Eu estou reclamando O que está adiantando né Não está adiantando nada Daí E que eu caí na real Que tipo Os vídeos Que eu fazia Reclamando Era a mesma coisa Que nada né Infelizmente Não tinha um resultado Que eu queria Que no caso É levar a indignação Dos jogadores Até o desenvolvedor Do jogo Certo Então Só que a função Essa função Realmente São dos mentores Quem são os mentores Adrian Chong O O Money Game O Pincelas O Danny Light O Se eu não me engano Como que é o nome dele É o Poli Skull Tem também Um Helfred né Todos esses São mentores Eles sim Tem contato direto Com os desenvolvedores Do jogo Eles que possuem Esse trabalho né Eles foram Nomeados Como mentores Não só Para fazer Bastante sorteio Mas sim Também Para levar O feedback Da comunidade Até Os desenvolvedores Do jogo Para saber O que deve ser mexido O que deve ser mudado E isso funcionava Muito bem né Até a venda Do War Robots Para Upwake Que a Pixonic Vendeu né No começo do ano A War Robots Para Upwake E depois disso Depois desse acontecimento Muita coisa mudou Muita coisa que funcionava Infelizmente Não funciona mais Quem é Canal aí Parceiro Da Pixonic Que está lá junto Pode confirmar Pode perguntar Para qualquer canal Muita coisa mudou Infelizmente E Imagina Os mentores Que O trabalho deles É levar A indignação Dos jogadores Para os desenvolvedores Certo A função deles É essa Se nem eles Estão conseguindo Fazer isso Quem é nós Infelizmente Quem é a gente Né Somos só Os simples canais De ranking baixo O que a única coisa Que a gente consegue Fazer atualmente É sorteio Para vocês E toda vez Que o jogo Coloca Um labirinto Entre você E alguma coisa O que a gente Consegue fazer É ensinar vocês O caminho Mais fácil De chegar Do outro lado Certo É o que a gente Consegue fazer Atualmente Caso a empresa Venha nos pedir Né A nossa opinião Canais de ranking Mais baixo Claro que a gente Vai a favor Da comunidade Né Seria legal Eles Alterar Esse negócio De memória Eu acredito Que seja Mais ou menos Impossível Eles remover O memória Mas Pelo menos Aumentar a quantidade Né Aumentar a quantidade De memória Pelo menos Para o pessoal Conseguir pegar Eu achei também Uma ideia Eu Bom Isso eu posso Mandar para eles Né No caso Na hora De você Roletar Alguma habilidade Ou se não Comprar Eles voltarem Com a função De ouro Né Só para Upar o piloto Você precisa De memória Para roletar E para escolher Uma habilidade Seria legal Eles colocarem Por ouro De novo Né Isso eu posso Mandar para eles Como vocês Também podem Mandar para eles Né Usando O seu feedback No teste Serve Ou se não No reddit Então pessoal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live E falou No Uou!